Malhação Sonhos, sexta-feira, 12 de novembro. Franz pensa em confrontar Mari e Jeff, mas fica intimidado com a presença de Wallace. Lincoln sente ciúmes de seu neto. Karina pede ajuda a Pedro e diz que é a única chance dela descobrir algo. Ele aceita ajudar Karina em seu plano para encontrar Ernesto. E desmascarar Lobão e diz que não vai sozinho. Ela diz que mandará uma mensagem para o tal Ernesto, dando o número de Pedro e assim vão pergar eles. Duca vai à casa de Gael e conta que assinou o contrato de patrocínio com o advogado. Mesmo assim, Duca está com uma cara de velório. Gael diz a Duca que essa foi a melhor saída e que o advogado provou que está do lado deles. Ah, tá bom. Bianca acha estranho esse contrato. Duca diz que nem sempre as coisas são como eles pensam. João aparece e também dá parabéns a Duca. Dandara pergunta por Dalva. O advogado vai à Khan e diz que Duca assinou o contrato. Lobão diz que isso não quer dizer que ele vai entrar no esquema. Karina envia uma mensagem para Ernesto, fingindo ser Lobão. Sol e Wallace vão para casa. Franz observa tudo e corre atrás de Mari e Jeff. Karina e Pedro observam o telefone, aguardando uma resposta. Ernesto responde. Karina comemora. E Pedro morre de medo. Ruiva e Lírio estão se conhecendo. E Joaquim observa o casal com uma injeção. Na casa de Mari e Jeff, eles falam de Franz. A campainha toca ele e começa uma briga entre os dois. O empurra e empurra. Joaquim chora. Franz fala que aquilo ali é um barraco. E que ele veio de longe e que não quer essa criança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, que está todo dia aqui no canal, nos nossos vídeos, falando com vocês. Tudo bom? Hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que vida de canal pequeno aqui no YouTube é bem difícil, né? Vocês também acompanharam que a gente teve alguns problemas técnicos. Então eu tive a ideia de vir em equipe e pedir a ajuda de vocês, que está aí do outro lado e que assiste nossos vídeos todos os dias. Se cada um que está aqui no nosso canal ajudar, nem que seja um pouquinho, com um real, já vai ser uma ajuda muito valiosa. Então aqui vai estar aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pixie. Por lá você vai poder ajudar a gente, nem que seja com um real. E como eu sempre falo, ajudar o amiguinho é sempre legal. Aqui na descrição também terá o nosso Pixie. Então ajuda a gente. Use o nosso Pixie aqui no QR Code ou na descrição do nosso vídeo. Um beijo, ajuda a gente. Ruiva consegue desarmar Joaquina e diz pra que essa perseguição já deu. Joaquina diz que tem que acabar com o casal apaixonado. Jeff e Mária se surpreendem quando Frans declara que não quer saber de Joaquim e exige que Mária assine um documento que o isenta de qualquer responsabilidade sobre o bebê. Mária diz que vai ler tudo e que amanhã liga para ele. Jeff manda ele ralar. Frans diz que quer ver o bebê e vai embora. Jeff beija Mária. Karina pede o telefone emprestado de novo. Pedro se despede e vai para a batalha. Mária assina os documentos. Ela e Jeff falam do futuro. Lincoln chega para ver o neto. Karina pergunta se já não está na hora de tirar a tala. Lobão diz que não e que quem sabe isso é ele. Mas que ela podia aprender a cozinhar para ele. Gael quer saber de Karina. Pedro pensa se ele soubesse o que Karina está aprontando. As bandas de Pedro e Sol descobrem que eles escolheram a mesma música para a apresentação na batalha e começam a brigar. Roberta diz que vai ficar com Joaquim. Jeff diz que vai com Mária encontrar Frans. Pedro diz Anando que ele resolva quem vai cantar Mulher de Fases. Anando diz que vai resolver no Cara e Coroa. Pedro ganha o direito de cantar a música. Roberta diz que várias pessoas pararam ela e Joaquim na rua. Marcelo já começa a suar. Roberta diz que vai ter um filho. Jeff diz que vai com Mária a ribalta. Karina vê na internet que já deveria ter voltado ao médico. Ernesto diz que o encontro tem que ser hoje. Roberta canta para Joaquim. Marcelo se desespera. Ernesto quer ir na cão. Lobão volta e Karina se assusta. Karina liga para a casa de Pedro. Tom Tom quer ir a final da batalha. Karina marca um encontro com Ernesto. Para amanhã. Lincoln está preocupado com a demora de Jeff e Mária. Na praça o casal entrega o documento a Frans. Inclusive a certidão de nascimento de Joaquim com o nome de Jeff. Começa um desentendimento. Lincoln chega e pergunta qual é o problema. Frans escrotamente diz que é pai biológico de Joaquim. Uhum. Acontei hoje. Isso aí. ye.